Certo, eu queria dizer que, frisar uma parte da Bíblia, para não desistir, vou começar logo assim, da parte de Jó, porque Jó foi humilhado, amedrontado, perdeu tudo, o diabo tirou tudo, Deus deixou ele tirar tudo, só não deixou ele tocar em sua vida. Ele disse que Jó, o diabo, dizendo na Bíblia que Jó se via a Deus só porque ele tem recurso, porque Jó naquele homem era um dos maiores homens ricos do Oriente. Aí Deus disse, então desça lá, porque você sabe que quem tem poder para tudo é Deus, ele que manda, abre e fecha. Aí ele disse, desça lá, só não toque na vida dele, mas o resto você pode desmanchar tudo. Aí o diabo tirou família, tirou tudo, toda hora chegava notícia ruim para ele, Jó, você perdeu seus filhos, Jó, o gado morreu, Jó não sei o que, e ele só rasgou a veste, a mulher dele disse, por que tu não amaldiçoes esse Deus e morre? Ele disse, tu é louca mulher, tirou a veste, raspou a cabeça e disse, do pó eu vim e ao pó retornarei. Do pó eu vim e ao pó retornarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria deixar essa palavra para todos aqui, que não desistir, assim como foi Jó, um grande homem de Deus, que perdendo tudo, ele não desistiu, quando foi, passou a fase, Deus deu tudo triplicado a ele em dor. Deus quer testar a sua fé, se ele vê se você suporta o momento de dor, ele vai lhe abençoar na vitória também. Porque não é fácil passar por um momento de dor. Quem é uma mãe que quer perder um filho? Ora é a mãe que quer ter um filho? Vamos lá.